A sua candidatura, Bruno, ela surge num momento em que algumas peças já estavam colocadas na mesa, né, Guilherme? A gente pensa no Alexandre Silveira, né, a gente pensa no Cleitinho, em certo ponto, outros nomes também, né, o Marcelo Aro também. E o seu nome, né, chega depois. Como é que o senhor vê essa questão, acha que de fato seria largar um pouco ali dos boxes, podemos dizer? E qual a expectativa e até a estratégia, né, pra poder tentar reverter isso? Sim, eu acho que o importante não é a largada, e sim a chegada. Eu tenho certeza que nós temos toda a condição de chegar na frente, porque nós temos uma história concreta pra poder mostrar ao cidadão de Belo Horizonte, uma história de realizações, de trabalho prestado, de serviço prestado. Não era nada mais do que a minha obrigação, mas nós estivemos lá e prestamos um bom serviço. Vejo as outras candidaturas com muito respeito, e tem que ser dessa forma mesmo. Não acho que gritaria resolve o problema de ninguém. Eu sou do estado de Getúlio, sou do estado de Tancredo, de Itamar Franco, de Juscelino Kubitschek. Esse pessoal construiu Minas Gerais foi fazendo política, foi conversando, foi dialogando. Democracia dá trabalho demais, gente. Você agir, né, eu tô no parlamento e eu sei muito bem, muitas vezes um polo pensa de uma forma, outro polo pensa de outra. Se a gente não sentar exaustão pra chegar num denominador comum e tentar ajustar os entendimentos, a gente não avança. Mas dá trabalho, né? E é nessas condições, com esse perfil, que eu me coloco à disposição do povo mineiro. Obrigado. 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 Obrigado.